A paz do Senhor, querido professor, tudo bem? Meu nome é Tia Raquel, estaremos falando hoje da lição 10, que tem como tema Jesus mostra o milagre da compaixão. E onde é que encontra essa história bíblica que nós iremos ministrar hoje? No livro de Lucas, capítulo 6, livro de Lucas, capítulo 6, do 6 ao 11, isso mesmo. E aí nós temos dois pontos para trabalharmos nessa lição de hoje, que o ponto central dessa lição é que devemos amar e ajudar assim como Jesus fez. E o objetivo é que as crianças saibam que Jesus deseja que sempre ajudemos aos necessitados. A nossa palavra-chave é a palavra compaixão. É você, para poder explicar para a criança dessa idade, é você se compadecer, é você entender o outro, se colocar no lugar do outro, que foi exatamente isso que aconteceu. Era um dia de sábado, e aí estavam todos na sinagoga, na igreja. Só que lá tinha um rapaz que ele tinha a mão ressecada, a mão era um pouquinho assim, tronchinha, ressecada, pequena. E ele andava com uma faixinha, sabe, para esconder esse defeito na mão dele. Ele não podia trabalhar, ele não podia praticamente fazer nada, fora a vergonha que ele sentia. Mas mesmo assim, isso não o impossibilitava de ir até a casa do Senhor para aprender mais da palavra dele. E quando ele chegou lá, quem ele encontrou naquele lugar? Jesus. Isso mesmo. Jesus estava lá, ministrando. E quando Jesus viu o homem daquele jeito, Jesus já percebeu que ele precisava de ajuda. Mas tinham alguns homens que não gostavam de Jesus, os fariseus. E começaram a comentar entre si, hum, este homem chegou doente, e é provável que Jesus, ou será que Jesus, vai curá-lo em pleno sábado? Porque para os judeus, não se podia fazer, era proibido, não podia fazer nada no sábado. E aí eles ficaram pensando, né, será que isso vai acontecer? Mas Jesus, como é onisciente, como ele conhece os nossos pensamentos e ações, ele chamou o rapaz para que fosse para perto dele, e esse jovem, pois, chegou perto dele. E aí você vai pegar a Bíblia neste momento, que é importante, sempre enfatizo isso, né? Enfatizo isso. E vai ler a parte em que Jesus fala com uma pessoa. Os escribas e fariseus, lá no versículo 7, observavam, não procurando ver se ele faria uma cura no sábado. Falei aqui agora há pouco. Aí você mostra essa plaquinha aqui, ó, de proibido. Está indo no PDF para vocês imprimirem. Mas ele, conhecendo-lhes os pensamentos, disse ao homem da mão ressequida, levanta-te e vem para o meio. E ele, levantando-se, permaneceu de pé. Então disse Jesus a eles, que vos parece? É lícito no sábado fazer o bem ou o mal? Salvar a vida ou deixá-la perecer? E fitando todos ao redor, disse ao homem, estende a mão. E ele assim o fez. E aí o homem tirou a sua faixinha. E ele viu que estava curado. As suas mãos estavam, seus dedinhos estavam normais. E ele começou a sentir algo diferente. E aí nesse momento, querido professor, você pode fazer uma dramatização. E eu tenho certeza absoluta que as crianças sentirão o Espírito Santo neste momento falar ao coração delas. E neste momento ele começou a sentir algo diferente no seu corpo. Virtudes saindo de dentro. E os seus dedinhos começaram a ficar normais. E ele começou a mexer os seus dedinhos. Aleluia! E um milagre aconteceu na vida dele. É tremendo isso. Como Jesus ele é tremendo. Como Jesus ele é maravilhoso. Ele faz o impossível acontecer. Não importa se é sábado. Não importa qual era a regra. O que ele queria naquele momento era salvar aquele homem. E vocês podem enfatizar isso para as crianças. E então, eu trouxe uma maletinha que remete a a doença, a saúde no caso. E aí vocês podem, se quiserem também, enfatizar que Deus, ele deu a inteligência ao homem, né? Para que estudasse, se tornasse médico e nos ajudasse a cuidar da nossa saúde. Né? E aí, quando nós estamos dodói, quando nós estamos doentes, nós vamos até o médico e ele passa remédio para a gente tomar, né? Ou alguma vitamina também para nos deixar fortinhos. mas, nessa história, o médico dos médicos que sarou, que curou aquele homem. E aí, vocês vão para a parte agora da memorização. Em Salmos 41, a Bíblia fala que felizes são aqueles que ajudam os pobres, pois o Senhor Deus os ajudará quando estiverem em dificuldades. E essa lição, Jesus deixa para a gente, né? Que devemos, sim, sempre ajudar os necessitados. Para a memorização, eu preparei essa caixinha aqui, que também vai em PDF. Vocês podem imprimir em papel cocher, 180 gramas, ou como vocês preferirem. E eu explico, e explica nas laterais como você deve colar. Aí, aqui, você pode utilizar essa caixinha para a memorização de duas formas. A primeira forma, utilizando com perguntas. Você vai tirar as perguntas daqui de dentro, fazer para as crianças, para elas responderem. Ou você vai utilizar como fale o versículo. Também pode se utilizar dessa forma. Fale o versículo. E elas vão abrir o versículo na Bíblia e vão falar o versículo. Ou, se preferir, dentro da caixinha, que eu também estou disponibilizando, tem algumas ações que elas podem fazer. Que seria, alongando. Aí, você vai pedir para que a sua criança tome essa ação de alongar enquanto está recitando o versículo. De olhos fechados. Aí, você vai pedir para que as crianças fechem os seus olhos, para que possam meditar no versículo, falar o versículo. Piscando o olho. Aí, você vai também pedir para que elas pisquem o olho enquanto estão falando o versículo. E, por último, na imaginação, obviamente, desenhando. então, enquanto elas estão desenhando, elas também vão memorizando o versículo de quatro a cinco vezes para que fique bem memorizado. Aproveitando também o desejo, já que a mão ressequida, digamos que seja um elemento da história, vocês podem também aproveitar e revisar a lição através desse recurso que eu criei aqui. isso é uma cruz. Essa cruzinha é de papelão, está vendo? Eu coloquei um papel vermelho por cima, ofício. E aí, a primeira mãozinha que está sendo disponibilizada também, eu vou falar aqui. Quando nós passamos a receber Jesus, quando nós convidamos Jesus a morar no nosso coração, aceitamos, passamos a convidamos Jesus a morar no nosso coração e oramos para que ele faça uma grande transformação, orar, realmente nós entendemos que iremos morar no céu. Eu estou contando o plano da salvação de uma forma diferente, tá? E aí, nós temos a certeza da salvação em Cristo, porque ele morreu na cruz para nos salvar de todos os nossos pecados. Também podemos enfatizar o plano da salvação com essas mãozinhas na cor do plano da salvação. Deus me ama, sou pecador, que foi exatamente isso que aconteceu com a pessoa que foi curada. Cristo morreu por nós, eu me entrego ao Senhor, estou salvo e preciso crescer. Eu também estou disponibilizando estas mãozinhas que vocês queiram também, crianças, no Custódio Bíblico. Tem essa aqui também para a memorização do tamanho menor ou se vocês preferirem para o tamanho maior. Assim como Jesus fez na vida daquele homem que curou, ele curou a ferida daquele homem, a deformidade que existia na mão daquele homem, que trazia tristeza para ele, que trazia solidão. Jesus, ele trouxe a cura não se importando se era dia de sábado. Ele também pode fazer isso nas nossas vidas quando nós confiamos no Senhor, aí você, essa parte aqui que está com a mãozinha dodói, aí vocês colocam aqui, ó, ele pode fazer a mesma coisa, olha só, o Senhor, o Senhor cura, aí tem essa frase aqui, aí vocês concluem dizendo, né, todas as feridas, e olha só a mãozinha limpa, olha, Jesus curou também as feridas dessa mãozinha. e eu trouxe isso aqui, é um potinho da oração para aproveitar esse momento que nós estamos vivendo de tanta insegurança, de tanto medo entre as crianças que frequentam as escolas, que vocês possam levar esse potinho da oração. As que não sabem escrever, você pergunta, pede um motivo de oração, qual seria o motivo que você gostaria que nós orássemos hoje? E aí você anota, as que já sabem escrever, elas escrevem, coloca aqui dentro e aí vocês vão ter esse momento de oração, de intercessão pela vida dos seus alunos para que eles se aproximem mais de Deus através da oração. E tenho também como sugestão para leitura o livro de Spurgeon chamado Pescadores de Crianças. Este livro é muito bom porque ele tem uma orientação prática para falar de Jesus às crianças. Então fica a dica também aí de livro querido professor para que você possa estar enriquecendo ainda mais o seu ministério. Que Deus continue te abençoando. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, notifique o sininho das notificações, sinalize lá no sininho lá, para que as notificações apareçam e você participe conosco aí deste momento tão especial que é a ministração dessas aulas. eu agradeço a oportunidade e que Deus continue abençoando vocês. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do PIX, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção PIX e em seguida vá na opção Transferência. Depois, é só digitar a nossa chave PIX, que pode ser o nosso CNPJ. 11120-490-0001-86. Nosso e-mail contribua arrobaeadalp.org.br ou nosso celular 819-8883-2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abrelima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves PIX para não esquecer. CNPJ 11120-490-0001-86. E-mail contribua arrobaeadalp.org.br celular 819-8883-2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus. E-mail para o crescimento para o crescimento para o crescimento E-mail E-mail